Agora eu vou botar uma história fiel Que se deu na Palestina, na terra de Israel Na plenitude dos tempos, cumprindo as profecias Nasceu Cristo Rei dos Reis, Filho da Virgem Maria O céu estava estrelado quando o anjo apareceu Aos pastores das campinas, dizendo Cristo nasceu Isto será por sinal O menino acharemos, deitado em fogo, em panos Mas Ele é o Rei dos Reis Lá em Belém, na manjedoura Nasceu Jesus O nosso bom Salvador Agora vou apontar Uma história fiel Que se deu na Palestina Na terra de Israel Na plenitude dos tempos, cumprindo as profecias Nasceu Cristo Rei dos Reis E o David em Maru Na plenitude dos Reis O céu estava estrelado quando o anjo apareceu Aos pastores dos Reis Aos pastores dos campos, dizendo Cristo nasceu Aos pastores dos campos, dizendo Cristo nasceu Aos pastores dos campos, dizendo Cristo nasceu Cristo será o ancião Comigo encontrarás Comigo encontrarás Acostado em fogo do empanjo Aos pastores dos campos, com os dois Amém.